Pessoal, eu baixei esse jogo aqui, Cassino, pela extensão do ganho instantâneo do Awep. Do ganho instantâneo. Então, são mais ou menos 2 dólares e pouco. Então, eu vou abrir aqui. O que você deve fazer para você ganhar bem rápido? E qual o nível que você tem que bater? O nível é o 100. E como eu faço para passar os níveis bem rápido? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu vou mostrar para você como funciona. Você escolhe uma roleta. Não importa qual é a roleta que você vai fazer. O que importa é você ser rápida. Abrindo aqui, eu vou aqui no meu menu. Fechar aqui. Pode fechar isso aqui, pessoal. Vou aqui no menu. Aí eu vou escolher aqui. Qualquer uma dessas três aqui. Vou clicar nessa. É a minha. O que você vai fazer? Você vai clicar nessa palavra spin. Em sequência. Bem rápido. Para você ganhar passar de nível. Menos de dois ou três minutos você consegue passar de nível. Mais essas moedas aí, Edna. Você tem que apostar. Quando você estiver nas últimas fases, aí você pode apostar ainda, né? Mas se eu deixar no automático, você vai vender aqui. Mas é só clicar aqui em circuito. Para você passar de nível. Menos de dois ou três minutos você consegue passar de nível. Seja rápido no dedo aí, tá? Mas se eu deixar no automático, você vai perder aqui. As moedas aqui não, você vai passando. Quando eu chegar ao nível cem, é a dois dólares e pouco. Esse game vai ser lá no... Eu ganho o sistema instantâneo, dual-web. Live game. Vai, passa aí, tá vendo? Não foi rápido? Show. Aí é só você continuar. Compreende aí, pessoal? Um abraço. Edinaldo Silva. Fui, fui. Se inscreva aí no meu canal. E se cadastra no UEP para ganhar dinheiro, tá, pessoal? Porque eu já fiz mais de dez saques no UEP. O último saque que eu fiz agora foi de 145 dólares. Vamos ganhar din-din. Abraço. Abraço.